Vamos orar, vamos orar para que o poder de Deus nos tome, que nós sejamos completamente livres. Eterno Deus, amado Pai, é muito bom, é muito bom me reunir com tantos queridos e queridas espalhados pelo mundo afora, que usam, Senhor, a ferramenta da internet para nos achegarmos a Ti e confessar brilhantemente, Tu és a nossa porção, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa força e fortaleza, ah Pai querido, o Senhor é tão maravilhoso e na Tua presença eu encontro tudo o que eu preciso, vem Espírito Santo, tomar a minha vida em Tuas mãos, o Senhor tem total liberdade agora, liberdade para falar, para tocar, para agir, liberdade Senhor, para despertar em mim aquilo que precisa ser despertado e também para retirar o que tem que ser retirado, vem Espírito Santo e toma-me em Tuas mãos, eu não sou mais mas meu, eu sou Teu, eu sou Teu, desde o dia que entreguei minha vida a Ti, nós confessamos que morremos para o mundo e nascemos para Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, o poder de Deus, os valores de Deus, a unção de Deus, o caráter de Deus, vem Espírito Santo e nós pedimos agora, manifesta poderosamente o Teu querer, manifesta poderosamente o Teu agir, venha Senhor dissipando o mal, dissipando as trevas, dissipando o Senhor as obras do mal, dissipando toda a melancolia, toda a tristeza, todo o abatimento agora, eu clamo e creio, eu clamo e creio, eu clamo e creio, creio no Teu poder, creio na ação do Teu Espírito, creio que Satanás não vai agir, Satanás não vai mexer, Satanás não vai, por quê? Porque eu estou guardado na presença de Deus, Deus é o meu Senhor, comece a repreender o mal da Tua vida, comece a repreender a porta fechada, comece a repreender o caminho que está travado, toda a angústia, todo o pensamento que não sai da Tua cabeça, comece a travar suas guerras agora, vai dizendo o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus liberta, transforma, restaura, o sangue de Jesus traz vida e vida em abundância, é neste sangue que encontramos abrigo, é neste sangue que encontramos abrigo, é neste sangue que encontramos força, oh, eu amo Jesus, eu amo Jesus e neste Jesus sou sarado, eu amo Jesus e neste Jesus sou restaurado, eu amo Jesus e neste Jesus a minha alma encontra força, abrigo, oh, eu te amo Pai querido, oh, eu te bendigo Pai amado, oh, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim, tudo, tudo que eu mais amo é o Senhor Jesus, é no Senhor que encontro toda a minha esperança, e eu clamo agora, eu clamo e creio, eu clamo e creio, eu clamo e creio, eu clamo e creio, creio no poder de Deus, creio na ação do Espírito Santo, creio no fogo do calor de Deus sobre a nossa alma, creio, venha Espírito Santo, venha manifestando o teu poder, venha manifestando a tua unção, venha livrando-nos do mal, eu repreendo agora a maldade, saia pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus eu oro, amém, bem-vindo ao clamor, enquanto você faz sua lição de casa, eu quero deixar um texto aqui, 2 Coríntios 10, versículo 4, fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, então Paulo está dizendo que seja lá qual for o campo da tua vida que você está em guerra, as suas armas não devem ser carnais, guarda o revólver, guarda a espada, não, 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 a natureza da nossa batalha não é lutada com arma física, as nossas batalhas são batalhas espirituais, batalhas no Espírito, e uma vez que são batalhas no Espírito, é o poder de Deus que vai usar para que as fortalezas que o inimigo colocou, sejam fortalezas na tua mente, no teu coração, na tua casa, nos teus negócios, na relação do teu casamento, com teus filhos, essas fortalezas serão derrubadas pelo poder de Deus, a eficácia das armas espirituais são dadas no poder de Deus, então toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda maldição hereditária lançada, nós cremos que no poder de Deus, nós vamos ser salvos, livros, livres, restaurados, revigorados pelo nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, o nosso sustentador, aquele em que nós confiamos, aquele que nós declaramos que Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, então eu quero convidar você a abrir a tua mente, abrir o teu coração, para realmente receber da parte de Deus, tudo o que é necessário receber, para viver um tempo novo, e essa sua luta, não fica guardando raiva de ninguém não, fica chateadinho não, a sua luta é espiritual, coloca no altar de Deus, dá nome ao seu inimigo, dá nome a causa que está te atormentando, e nós vamos lutar e guerrear e vencer, tá? Eu quero ler aqui um pedido de oração, da Ludmilla Cavalcante, peço oração pela saúde física, espiritual e emocional, Denis Souza, peço oração pela cura do câncer da Josefa, Thaís Sales, clamor por toda a minha rua, que as pessoas sejam livres do vício das drogas, e a Mercês Braga, peço oração pela minha saúde e pelo meu processo trabalhista. Vamos orar agora, eu creio em milagres, eu creio no poder de Deus, Pai, a tua palavra nos ensina que as nossas armas, são armas no Espírito, é no Espírito que nós vencemos, é no Espírito que nós guerreamos, é no poder do Espírito que o inimigo cai de joelhos, e eu clamo agora na força do teu poder, e no teu infinito amor, para que haja uma manifestação do teu Espírito em nós, do teu poder, Pai. Eu não quero usar as armas que o ímpio usa, eu não quero usar as armas que os covardes usam, não, eu sou teu filho, e filhos de Deus lutam com armas que Deus decide, filhos de Deus travam guerras que o Pai deseja, e eu clamo agora, Espírito Santo, venha com o teu poder, venha com a tua unção, venha com a tua graça, desbarateie as trevas, desbarateie ao mal, vá embora agora, Espíritos de destruição, Espíritos malignos de enfermidade, vocês não vão perdurar, eu entro agora em batalha, e declaro o Pai anjos de Deus acampados à dianteira, à retaguarda, à esquerda e à direita, livrando essas pessoas do mal, Satanás recui, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, em nome de Jesus saia, em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus eu te repreendo você, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas, Pai querido, muda a história, muda o cenário, muda Senhor, muda, 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 para que haja realmente um tempo de avivamento, poder de Deus, glória de Deus, unção do Espírito, ou glória, ou glória, 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 santo, 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 digno, 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 poderoso, poderoso é o Senhor Jesus, rei da glória, rei da glória, rei da glória, rei da glória, eu te dou toda a glória e louvor meu Pai, Senhor é digno de tudo, eu clamo agora Senhor, para que essas armas espirituais sejam liberadas, que essas armas espirituais sejam colocadas às mãos dos teus filhos para um tempo de misericórdia para um tempo de avivamento levanta-os em ousadia levanta-os aguerridos Pai eu creio no poder do teu nome eu creio na autoridade do teu nome eu creio, Pai visita cada pedido de oração feito aqui no chat, cada situação que os nossos olhos são praticamente impossíveis de serem revertidas mas o Senhor não é um Deus limitado o Senhor não é um Deus limitado o Senhor é fiel, poderoso único, verdadeiro ô santo de Israel ô santo de Israel ô poderoso Deus eterno Pai digno de louvor é o Senhor digno de adoração é o Senhor rei dos reis quebra toda a cadeia toda a sentença, toda a acusação quebra todo o impedimento quebra todo o laço das trevas quebra todo o laço de embaraço saia, vai embora recue pelo nome de Jesus eu oro e creio eu oro e confio eu oro e me entrego ao Senhor eu oro e sei que o Senhor é fiel poderoso e maravilhoso ô Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoe nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixeis cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém, amém e graças a Deus Deus te abençoe até o próximo clamor da madrugada tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri